O Cláudio Rezende, o Clássico continua rendendo, principalmente nos bastidores. O Atlético contabiliza os prejuízos com a quebradeira no estádio, que é uma coisa inaceitável. Inaceitável. Daqui a pouquinho vamos falar sobre isso. Conta pra gente, Cláudio. É, o Atlético contabilizou 285 cadeiras. Foram quebradas, danificadas no setor visitante e todas as catracas, não sobrou uma, todas foram destruídas também por cruzeirense, vândalos, né? Não é torcedor, a gente não pode chamar de torcedor quem faz isso. Quebra cadeira, quebra catraca e esse prejuízo o Galo vai mandar para a conta o Cruzeiro, de acordo com o clube, né? E na ata da federação, o Atlético colocou esse adendo, que a responsabilidade pelos incidentes, né? Pela quebra, ou seria de pessoas físicas, pessoas que seriam identificadas, ou do clube visitante, onde a sua torcida estaria alocada no jogo de domingo. É bom destacar que o Atlético, por meio do CEO Bruno Muzi, fez aí uma meia-culpa, dizendo que a retirada de portas dos banheiros foi um erro do Atlético. Depois que foi feito, o Atlético entende que ali houve um erro. A questão de papel higiênico também, a falta de papel higiênico. Foi um outro erro que, no mesmo dia, o clube tentou solucionar, né? Repor papel higiênico, então alguns erros foram feitos. Agora, por outro lado, o Atlético está mostrando que as ameaças que estavam sendo feitas nas redes sociais, elas acabaram acontecendo, né? Muitas cadeiras e catracas quebradas na Arena MRV. Vamos lá, Ale, vamos falar um pouco disso, porque isso é importante. Eu acho que a gente tem que ter um posicionamento muito firme a respeito desse tipo de coisa. Foi um show de horrores o que aconteceu. A Itatiaia, desde os primeiros momentos, é como manda o bom jornalismo que a Itatiaia faz desde sempre, trazendo todas as informações. Fabrício Calazan estava lá no meio da torcida do Cruzeiro, registrando. Fomos o primeiro veículo a trazer essa informação do que acontecia com o torcedor do Cruzeiro ali. E é importante esse meia-culpa do Atlético, é importante esse reconhecimento do Bruno Muzi para que isso não volte a acontecer. Não é aceitável num mundo civilizado que uma mulher vá ao banheiro e não tenha ali a porta para resguardar a intimidade dela. Que um homem esteja no banheiro e o cara não possa sentar num vaso, tiver uma dor de barriga, né? E fazer aquilo que a fisiologia determina naquele momento. Isso é inaceitável uma coisa dessa. Então, que bom que o Atlético reconhece o erro e esperamos que o erro seja corrigido no próximo jogo, se tivermos duas torcidas nos próximos jogos. O que será uma derrota para o futebol, caso não venha a ter? Seja um Cruzeiro e Atlético no Mineirão, seja um Atlético e Cruzeiro na Arena MRV. Não ter condição de ter duas torcidas é a derrota da sociedade. Perdemos. Perdemos como sociedade, perdemos como organização social, perdemos como segurança pública, perdemos como seres humanos. Agora, quem tem que ir para o estádio é torcedor de futebol. Quem destrói estádio não é torcedor de futebol, é vândalo, é qualquer outra coisa que você pode colocar. Mas torcedor, não. Torcedor, não. Torcedor não quebra cadeira, torcedor não quebra banheiro, torcedor não quebra câmera de segurança, torcedor não quebra catraca. A primeira informação foi de um prejuízo próximo a 150 mil reais. Eu já tenho informações atualizadas agora do final do dia, de que os prejuízos podem chegar a 300 mil reais. 300 mil reais. E aí, é preciso que seja feito um trabalho de investigação da Polícia Civil, um trabalho de acompanhamento dessa investigação do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, para que seja individualizado. Esse cara que vai para um estádio para quebrar, esse cara não pode pisar de novo num campo de futebol. Ele não é bem-vindo. Não é lugar para marginal. Estádio de futebol não é lugar para marginal, é lugar para torcedor, Ale. Pô, eu quero levar meu filho no campo de futebol. Você está com uma filhinha recém-nascida, eu tenho certeza que você quer levá-lo um dia a um campo de futebol. O pai tem que levar a filha, o filho, a mãe tem que levar o filho, a filha, o marido tem que poder levar a mulher, a mulher tem que poder ir com o marido ou com o namorado. Levá-lo, acompanhá-lo, sabe? Nós não podemos permitir que o estádio de futebol seja um lugar para violência. Olha, essas pessoas têm que ser banidas do futebol. E não é possível um clube gastar um bilhão de reais para construir um estádio e no primeiro jogo o estádio ser destruído por vandalismo, por banditismo, por gente que não devia estar ali. Seja ali, seja no Mineirão. Nós já vimos o Mineirão ser destruído quando o Cruzeiro caiu para a Série B. Nós já vimos o Mineirão ser destruído de briga de torcida. Eu já vi de tudo no estádio, Alê. Esse tipo de gente não tem que estar no campo de futebol, não. Todo mundo tem que se unir para cobrar que essas pessoas sejam punidas de maneira rigorosa. Primeira punição, no bolso. Pagar pelo que fizeram, no bolso. Segunda punição, a proibição há de eterno, ou pelo menos naquilo que permitir a lei, porque não tem punição perpétua no Brasil, mas no máximo que a lei permitir, que essas pessoas não possam pisar de novo num campo de futebol. Não dá para aceitar isso passivamente. Então, a gente tem que ter uma posição clara. E essa é a nossa posição aqui na Itatiaia. Não dá para engolir o que aconteceu. Não dá para aceitar o que aconteceu. E aí, dizendo claramente, não dá para aceitar que pessoas que vão ao estádio, os de bem que foram, que não tenham condições adequadas, as pessoas têm que ser recebidas em condições adequadas, com banheiro, com água, com papel higiênico, com igualdade. Se tem cerveja para um, tem que ter cerveja para o outro. Se tem comida para um, tem que ter comida para o outro. Se tem condição de ver o jogo para um, tem que ter para o outro. Ok. E a segunda coisa, e essa aí é muito mais dolorosa, porque é crime ali. É danificar o patrimônio privado de outro. Isso é criminoso, pô. O cara que comete crime não pode estar em campo de futebol, não. E a gente não pode aceitar uma coisa dessa. Esse tipo de gente não é bem-vinda no futebol. Essa é a minha defesa, a minha posição de todos nós aqui da Itatiaia. Quem não respeita o estádio não pode estar no campo de futebol. Isso não é torcedor. Quem age assim, tem que ser tratado pela justiça como marginal, julgado como marginal, para que depois a gente possa dar o nome e dizer fulano de tal foi o marginal, foi o criminoso, condenado pela justiça, que quebrou o estádio A ou o estádio B. Essas pessoas não podem voltar a pisar no campo de futebol de novo. A minha experiência lá em São Paulo, você falou o termo derrota da sociedade, a sociedade já foi derrotada há algum tempo. A torcida única foi estabelecida, já tem pelo menos uns 4, 5 anos. E eu tenho uma experiência aqui, eu não fui no Parque do Sabiá, no jogo do turno do Campeonato Brasileiro, mas estive presente no jogo do Campeonato Mineiro, lá no Independência. E também lá foi um show de horrores hoje. João, não sei se você se lembra, que chovia copo para todo lado. Olha, mas um espetáculo de horror foi o que aconteceu lá. No meu outro jogo, no meu outro clássico mineiro, foi no Campeonato Estadual. E aqui, também um show de equívocos, né? Eu quero fazer uma cobrança aqui, até o nosso Alexandre Simões aqui me manda e lembra disso. No sábado, nós recebemos aqui a Polícia Militar. Não estou transferindo responsabilidade para a polícia, sei o tanto que é difícil a vida da Polícia Militar e do policial, mas nós demos aqui todo o prestígio no sábado para o pessoal da Polícia Militar, exatamente por saber o tanto que é dura a missão. E a Polícia Militar estava aqui dizendo que estaria acompanhando, que estaria vigilante, que teria gente apaisana. Não tem uma pessoa detida. Então, a minha cobrança é essa. Peraí. Nenhum detido. Nenhum. Não tem um para a gente falar o seguinte, ó, o Zé Dascove, o Zé dos Cocos, a Maria Dascove, foi detido. É, e tem um agravante. O Zé, o João, o Banel, o Bastião, a Ana, a Maria, a Fernanda, a Joaquina. Um. Não tem uma pessoa. Não é possível que não conseguiram ver um quebrando. É, e acho que... Um só, né? Pô, quebraram mais de 200 cadeiras, não viram um? Ah, peraí, ué. Câmera, tudo, né? É, ô João, com um agravante aí, eu estava perguntando para os colegas aqui de Itatiaia, né? Qual é o percentual da torcida visitante que eles imaginam que sejam das torcidas organizadas? Em São Paulo, é, antes de extinguir, né, a torcida visitante nos clássicos, era, era praticamente só a torcida organizada. Nem chegava, esse ingresso de visitante nem chegava ao torcedor comum. Era só os guerreirão mesmo. E os colegas ali, um falava 95%, 90%, 85%. Então, a maioria esmagadora de torcida organizada, o que facilita demais a identificação desses caras. Porque esses caras não quebraram pela primeira vez. Esses caras já vêm quebrando há algum tempo. Então, assim, se a torcida organizada tem um responsável, o cara bate no peito, fala que é o cara, que é o bom, esse, se você não tem identificação, esse cara que é o responsável, ele pode responder, ele pode indicar, sabe? Porque... Ele pode ser detido e preso, o que quebrou, né? Não, o responsável pela torcida aqui é o presidente da organizada tal. Isso no Brasil inteiro. Para ser o meu amigo, esse cara que está aqui, qual que é a filiação dele? Vou falar uma coisa aqui muito dura. A responsabilidade da quebradeira é de cada um que agiu como criminoso no estádio no domingo. Agora, se não tiver um trabalho de investigação e de punição, passa a ser uma conivência das autoridades. Ministério Público, Polícia Civil, já citei aqui o caso da Polícia Militar que estava lá e que não teve um detido. Nenhum, nenhum. Um só. Então, as autoridades responsáveis pela segurança, pela garantia da lei e da ordem, passam a ser coniventes se não deram uma resposta de apontar quem foram os responsáveis de maneira individualizada. É. Respeitando e dizendo mais uma vez que eu entendo toda a dificuldade de quem está ali. Toda a dificuldade. Toda a dificuldade. Mas a gente não pode dar colher de chá para banditismo. É. A gente não pode. Infelizmente, João, eu não consigo afirmar que se a direção do Atlético tivesse acertado e colocado porta, e colocado papel, e colocado uma condição mínima para o torcedor visitante, que eles não iam quebrar mais coisas. Eu não consigo afirmar isso. Como eu não consigo afirmar que a torcida do Cruzeiro tomou aquelas atitudes em rebelia com o que foi tomado de providência com... Ah, isso eu não acredito, não. Isso eu não acredito. Eu não consigo... Agora... Não, sinceramente, o Atlético errou e errou. Ponto. Agora, falar que alguém quebrou porque o Atlético errou, aí também não. Agora... Quem faz isso, Alê? Faz por índole. Não faz pela circunstância ali do momento. Então, por exemplo, na minha concepção, o Atlético começou errando, e aí a torcida do Cruzeiro falou assim, não, não, vamos dar razão para eles, porque se tivesse mais coisa, a chance de quebrar mais coisa era maior. O problema é que aquelas pessoas que estão ali, alguns, os que fizeram isso, vamos pegar ali, todo mundo participou? Claro que não. Não. Tem gente boa que estava ali? Claro que tem. A gente não pode generalizar sem ter provas da generalização. Agora, o cara que vai quebrar uma cadeira, que vai quebrar uma câmera, que vai quebrar uma roleta, que vai quebrar um banheiro no estádio, esse cara, ele tem a índole deformada. Ele não precisa de motivo para fazer aquilo. Não, o motivo é a índole dele. Agora, o que a gente espera é que não haja a conivência do Estado com isso. A impunidade, né? A impunidade. Porque aí é dizer o seguinte, eles venceram, eles são mais fortes do que a lei. É isso. Se a justiça não tiver pessoas para julgar porque não houve uma investigação, porque não houve um apontamento da polícia e do Ministério Público e se com esse não apontamento ficar por isso mesmo ou caso apontado, se a justiça não der uma pena duríssima, o que nós como Estado estamos dizendo é o seguinte, nós somos coniventes com isso, nós perdemos para essa gente. 8h35, Wellington Campos, esse assunto já está desdobrando no STJD também, né Wellington? Pois é, João, e na minha coluna no site da Itatiaia eu estou falando sobre o clássico que ainda não terminou e se depender da procuradoria do STJD, do doutor Ronaldo Piacente, vai demorar um pouco mais porque ele está analisando o que aconteceu, o que foi relatado pela arbitragem, pelo delegado da partida e também está apurando junto ao material que foi exposto pela imprensa, pela Itatiaia, pelas outras emissoras que estiveram na Arena MRV. é cedo ainda para dizer o que pode acontecer, mas pela nossa experiência de mais de 33 anos no STJD, a gente pode dizer que tanto o cruzeiro visitante como o atlético mandante, os dois poderão ser responsabilizados no artigo 213, aquele que fala de deixar de dar segurança, de apresentar o seu estádio em condições, mau comportamento, arremessos de objetos, enfim, é uma série de coisas que será analisado pela procuradoria, não é um único procurador, é uma equipe de procuradores e aí pode fundamentar, além da própria súmula, o processo, vamos dizer assim, contra o atlético e até mesmo contra o cruzeiro. Tem muita gente comentando lá na minha coluna que eu coloquei aqui ó, é 50% de culpa para cada um e teve gente, cada um reclama de uma coisa que o outro fez, está até interessante, o pessoal pode debater por lá no nosso site, pode deixar a sua opinião. É um assunto complexo, é um assunto que realmente não só mexeu com o noticiário do Cruzeiro e do Atlético aí em Belo Horizonte, mas aqui no Rio, também em São Paulo, nos grandes centros, muita gente comentando o que aconteceu no domingo naquele Atlético e Cruzeiro. Tá certo, João? Estamos ao vivo aqui, direto do Rio de Janeiro e de olho na Procuradoria do STJD. Obrigado, Wellington, como já diria Chico Buarque, página infeliz da nossa história. 8h36. 8h36. 8h36.